Música Foi aprovado por unanimidade o voto de aplauso a atleta pernambucana Etienne Medeiros Medalha de ouro nos 50 metros livres dos jogos pan-americanos realizados em Lima, no Peru A homenagem partiu da vereadora Ana Lúcia Etienne foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha em um mundial júnior A primeira a ganhar uma medalha em mundial adulto E a primeira a se tornar campeã e bicampeã mundial em piscina curta A primeira a bater um recorde mundial em piscina curta E este ano nos jogos pan-americanos de Lima Ela ganhou medalha de bronze nos 100 metros nado costas E ouro nos 50 metros nado livre Os vereadores Almir Fernando e Rodrigo Coutinho parabenizaram a iniciativa da colega Que sugeriu mais investimentos do poder público na área de esportes Que o esporte de fato é uma ferramenta importantíssima de inclusão E por que não dar-se início dentro das escolas Priorizar o esporte dentro das escolas é Levar profissionais habilitados, profissionais de educação física O professor pedagogo ele não está lá para fazer isso Tem que ser um profissional habilitado para fazer as aulas de educação física Reconstruir as quadras que estão abandonadas nas escolas Nós já fizemos diversos requerimentos Mas elas continuam lá em desuso As crianças e adolescentes da nossa cidade vão à escola apenas Mas não tem essa ferramenta importante do esporte atrelada à sua aprendizagem E aí E aí Tchau, tchau.